Manifestantes nas ruas de Limeira, Tony Castro ao vivo, a passeata no centro da cidade. O que é que tá acontecendo aí, Tony? Gardinale, estamos aqui na rua Boa Morte, com a Tiradente. É uma tremenda manifestação. O Cleberley, com a Cleberley de Gardinale, já agarraram o Cleberley, tomaram o microfone do Cleber. É uma confusão geral aqui, protesto que está em direção à Prefeitura, Gardinale. Ô Tony, tá todo mundo aí marchando. Eu quero saber o seguinte, a manifestação, Tony, tá numa boa, é pacífica a manifestação. O que você observa aí pra mostrar pra gente? Gardinale, alguns repórteres já estão sendo atacados. Alguns manifestantes aí, algumas pessoas acabam atacando. Já tomaram o microfone de resposta, jogaram longe. E a coisa só tá começando, tá aquecendo tudo isso em direção à Prefeitura, Gardinale. Olha aí a quantidade de pessoas, abre a tela aí, olha a turma que tá aí na manifestação. São jovens, tem pessoas de todas as idades. Aí, Tony, pessoas de todas as idades no protesto? Exatamente, pessoas de todas as idades. Acho que o grande número realmente é de jovens, mas muitos jovens acompanhados dos pais, adultos. Tem criança também, Gardinale. Muita gente, olha, eu já calculo aí, Gardinale. Mais de duas mil pessoas agora no centro de Limeira, Gardinale. Eles saíram do terminal de ônibus e vão seguindo num apitaço, numa gritaria aí de processo em direção à Prefeitura de Limeira, Gardinale. O que que é? O pessoal tá sentando agora aí, Tony. O pessoal tá ajoelhando aí. O que que tá acontecendo agora aí? O que que tá acontecendo agora ao vivo? Gardinale, tá todo mundo sentando. Olha só, pararam. Vamos chegar até as lideranças ali pra entender. Olha lá, é uma ola. Uma ola. Olha lá, ola. Todo mundo levantou e nós estamos mostrando ao vivo, Gardinale. Essa tremenda manifestação em Limeira que para a cidade, Gardinale. Agora tem carro passando aí no meio, Tony. Como é que tá o trânsito? O trânsito tá impedido ou os carros podem passar? Eu tô vendo que tem carro aí no meio. Como é que tá a situação? Trânsito completamente paralisado, né, Gardinale? A polícia acompanha, a polícia militar acompanha a distância. Mas tá tudo parado no centro de Limeira. Comércio, comerciantes que fecharam as portas. Comerciantes fecharam tudo. E agora a região central de Limeira está tomada pelos manifestantes, Gardinale. Tá tudo tomado, Gardinale. Só a TV Mix com as imagens ao vivo. Só a TV Mix mostra pra você o que tá acontecendo agora. São 5h16, a manifestação popular que chegou à Limeira. A manifestação popular na nossa região. Daqui a pouco Piracicaba. Daqui a pouco o Paulo Eduardo mostra o que tá acontecendo em Piracicaba. Ô, Tony, dá pra ter uma ideia pelos cartazes o que mais as pessoas estão protestando? Porque o pessoal tá bravo com o transporte coletivo, tá bravo com saúde, tá bravo com a questão da segurança. Pelos cartazes do que você observa aí. O que mais as pessoas estão protestando agora? Sem entrevista! Gardinale, eles estão protestando várias coisas diferentes. É de tudo, Gardinale. Tem faixa aqui, ó, contra a Rede Globo. E eles não querem dar entrevista. Agora estão com gritos de guerra. Sem entrevista, Gardinale. Eles não querem falar. Não pode entrevistar, então. Mas tem protesto de todo tipo. Contra partidos políticos. Contra a administração da Prefeitura Municipal de Limeira. Quer dizer, tem protesto de tudo, qualquer tipo, Gardinale! Olha aí. Abre a tela aí. Olha o Tony no meio da manifestação. No meio do protesto. Os jovens que estão caminhando. Estão caminhando aí pela rua Tiradentes. Passando aí do lado da praça. Olha a praça do museu agora. Passando ao lado da praça do museu. Em direção à Prefeitura. Ô Tony, o que será que vai acontecer quando chegar lá na Prefeitura, hein? O que o pessoal está comentando? O que você está ouvindo aí, Tony? Olha, tem protesto de surpresa, Gardinale. Vai ter muita surpresa lá na Prefeitura. Surpresa! Surpresa! E olha, são bombas. E tudo acontecendo ao vivo. E o pessoal, Gardinale, está bem animado. Olha lá, olha lá. Olha lá que bobudão. E o pessoal ataca a reportagem, Gardinale. Aí o pessoal está com os cartazes aí. É, mas nós estamos do lado do povo, viu, Tony? Nós estamos sempre ao lado da população. Apoiando aí a manifestação, a TV Mix. O Gardinale sempre ao lado da população. Mostrando aquilo que o povo protesta, Tony. É verdade, Gardinale. Estamos acompanhando bem de perto. O pessoal está bem animado. O pessoal que carrega faixas e com princípios de guerra. Vão gritando aí que a luta continua. Olha a faixa aí, ó. Olha só. O que está escrito nessa aí? O motorista, ele usa até um megafone aqui para poder se comunicar com o pessoal. É uma gritaria total, Gardinale. Olha lá. Essa faixa preta aí da frente, o que está escrito nela? Essa que está atrás de você aí? O que está escrito nessa faixa preta aí, Tony? Olha só. A faixa preta está escrito bem para a Rua Limeira. É a convocação do pessoal aí para os populares, para a população de Limeira vir para a Rua, Gardinale. A faixa está pedindo para vir para a Rua. E eles vão seguindo. E olha só, nós estamos aqui no meio. Olha só, Gardinale. A faixa para tudo compelado. Já teve... Olha o Bidão aí. Olha o Bidão aí, ó. O Bidão aqui tomou um safanão aqui, Gardinale. Você quer saber quem é o repórter que tomou um safanão? Nós que estamos ao vivo aqui no centro de Limeira, Gardinale. Ô, Tony, eu estou vendo o Bidão aí. O Bidão, nosso repórter da Mix aí. O Bidão está aí do lado aí. Cadê o Bidão aí? Mostra o Bidão aí. Está aí do seu lado aí. Eu vi ele aí. Olha o Bidão. Deixa eu achar o Bidão. Deixa eu achar o Bidão. O Bidão. Olha só. Está no meio lá o Bidão, pô. Olha quem não pula, quem não pula, que é tarifa. Olha lá o pessoal pulando aí. Abre a tela aí. Vamos ver. Abre a tela aí. Olha lá. É a manifestação. A TV Mix mostra. Eu tenho que pular aqui. Quem não pula, que é tarifa. Bota a tirada ali. Está aí a turma em manifestação nas ruas do centro de Limeira. Se acompanha as imagens da Mix. O Tony Castro é o único repórter que está no meio do protesto. O Tony Castro é o único repórter que está junto com os manifestantes. A TV Mix acompanha a população. A TV Mix mostra o protesto dos cidadãos de Limeira que estão cansados de promessas, promessas e mais promessas. E não tem nenhuma solução para os diversos problemas da cidade. Está aí o Tony Castro acompanhando. Olha as pessoas ali de cima das sacadas. Eu estou vendo ali em cima das sacadas. Aí você está chegando na esquina aí do mototáxi. Aí o pessoal lá de cima da sacada com máquina de fotografia, com filmadora, os cartazes. Deixa eu ver aí o cartaz do lado aí, Tony. Não vou me calar. O que está escrito aí? Vamos ver. Não vou me calar enquanto... Olha só. Meu Deus, hein? Ah, ele está de ouro na injustiça, né? Ah, enquanto ele ouvir mentira, ele não vai se calar. É isso que eu estou dizendo, Gardinari. São vários os gritos de guerra, né, Tony? É, são vários os gritos de guerra, né? O pessoal com diversos cartazes diferentes aí, olha aí. O pessoal manifestando. Olha o Kleber aí do lado aí. Fala com o Kleber aí, Tony. O Kleber também, né? Ô, Kleber, se atacaram duas vezes, Kleber. Oi? Se atacaram duas vezes. Não. Tomaram seu microfone. Não, não. Não chegou aí no microfone. Fala com o Gardinari. O que você está achando disso tudo aí? Ô, Gardinari, eu acho que o protesto é válido. E é isso que tem que acontecer. O povo indo para as ruas e protestando. E nós estamos descobrindo aqui. Aí o Kleber Leite e Gardinari já agarraram ele umas três vezes. Ele não quer falar, mas a gente flagrou. Temos as imagens. Tomaram até o microfone do Kleber. Vai lá, Kleber. Um abraço para o Kleber Leite aí. Está acompanhando a manifestação. Deixa eu ver o pessoal chegando já. Ele está subindo aí. Estão subindo pela Tiradentes. Veja só os manifestantes que estão indo em direção à prefeitura, hein? Pessoal em direção à prefeitura. Você acompanha tudo ao vivo aqui. Amigos, o único repórter que está no meio do protesto é o Tony Castro. É o único repórter ao vivo no meio. O que é o pessoal do Halloween aí, Tony? O pessoal da máscara aí? Os mascarados? Como é que é? É, o pessoal ainda mascarado. As máscaras do pânico. Diferente. Estão acompanhando tudo que fete com a gente. Nós que vamos mostrando que a faixa de convocação aí o povo para a rua Limeira, a todo momento para e eles convocam as pessoas para vir para a rua. Olha aí. Os gritos de guerra. É, os gritos de guerra. Nós estamos mostrando a mobilização popular em Limeira. Demorou, mas a hora chegou. É a população nas ruas. Os jovens, pessoas de todas as idades que estão nas ruas protestando, cobrando das autoridades as soluções, cobrando da administração municipal as soluções que foram prometidas na época de campanha para que as mudanças aconteçam, para que as mudanças que o povo tanto aguarda, tanto espera, possam acontecer aí com empenho, com a boa vontade dos administradores. E nós estamos mostrando aí, tem... As senhoras estão tão assustadas. Aí, Tony, fala com elas aí. O que a gente está fazendo da manifestação? Positiva. Bonito o povo vai ficar. E o cachorrinho está assustado. Está gostando também. Olha lá, olha ali lá. Está em Garninária, o povo na rua, as pessoas que saem de casa para acompanhar a passagem aí da manifestação. Agora aqui, no ventrão de Limeira, Garninária. Pois é. Agora, ô Tony, como é que está aí o esquema de segurança? A guarda e a polícia militar, elas estão dos lados acompanhando a manifestação? Como é que está, hein, Tony? Olha, Garninária, até agora eu não vi nenhum guarda municipal, muito menos policial militar. Eles estão nas ruas próximas, mas não estão, não estão aqui junto não, Garninária. E bem, aqui estão bastante estudantes, jovens, né, as pessoas. E agora vão tentando novamente, Garninária. Está todo mundo tentando, mas não tem polícia nem guarda não, Garninária. É, mas pelo que eu estou vendo aí, o que nós estamos mostrando até agora está tudo numa boa, né? O pessoal está fazendo a manifestação pacífica, estou vendo aí a grande maioria, são jovens, né? Os jovens que estão tomando conta aí das ruas de Limeira. Mas está tudo numa boa, né, Tony? Isso que é bacana, porque nós vimos tantos episódios de violência aí recentemente, tantos episódios aí de violência, e ver uma manifestação pacífica como essa é algo que nos orgulha, né? Mostrar que Limeira está conseguindo mobilizar a população de uma maneira organizada, né, Tony? Verdade. Nesse momento eles param e começam a dizer o grito de guerra sem vandalismo, Garninária. Exatamente isso, sem vandalismo. E grupos vão chegando de todas as partes das ruas aqui da região central de Limeira, vão chegando de tudo compelado, Garninária. E eles pedem para que não haja, para que não aconteça vandalismo, Garninária. Aí está tudo tranquilo e tudo transcorrendo até agora na paz. Mas o que vai acontecer lá na prefeitura só chegando lá, para a gente estar bem, Garninária? Ó, Tony, eu estou vendo o pessoal aí, os caras pintados. Isso aí me lembra em 92, no impeachment do ex-presidente Collor, né, que o pessoal pintou a cara de verde e amarelo. Tem muito cara pintado aí? É verdade. Tem bastante gente com cara pintado e verde e amarelo. Eles vão se reorganizando aqui, a todo momento aí, Garninária. Gritos de ordem, né, eles pedem para que as pessoas sigam algumas regras. E agora eles estão se reunindo, que alguma coisa vai ser dita, e a gente vai mostrando tudo ao vivo no centro de Nimeira. Está aí o pessoal nas ruas, a gente acompanha as imagens aí do pessoal caminhando. Ô, Tony, e você observa aí, tem o rapaz de Megafone, a turma do Megafone. Eles são os organizadores? São eles que estão organizando a caminhada, Tony? É isso mesmo, Garninária. São eles que estão dando as ordens. Na verdade, é um grupo aí de pelo menos 10 pessoas jovens, né, que vão organizando e dizendo aí o que o pessoal tem que fazer. E, pelos meus cálculos aqui, Garninária, são umas 3 mil pessoas aqui na região central, Garninária. Aí a gente acompanha o momento aí da manifestação, Tony Castro, que mostra a população que faz o protesto, que caminha pelas ruas. São pessoas de várias idades. Você calcula, então, mais ou menos 3 mil pessoas aí na rua Tiradentes, Tony? Olha, em toda a região aqui no entorno, tem gente chegando de tudo por outro lado. Realmente, o número é grande. A estimativa aqui inicial é, pelo menos, 3 mil pessoas aqui na região central. E tem gente chegando de tudo por outro lado. Olha aí o pessoal caminhando. O pessoal tenta se organizar. E vamos seguindo em direção à Prefeitura de Limeira. As imagens da TV Mix mostrando pra você a marcha, a manifestação, a caminhada da população. São muitas faixas, hein? Muitas faixas, muitos cartazes com assuntos diferentes, né, Tony? O pessoal protesta por vários motivos. São vários assuntos aí na passeata, né? Isso, Gardinari. E agora o pessoal grita, vem pra rua, pedindo que as pessoas saiam de casa e venham pra rua, e soltando foco, e o número de pessoas vai aumentando cada vez mais, Gardinari. Olha quanta gente, eles param e vão se reorganizando. Tudo isso ao vivo do centro de Limeira, Gardinari. Você vai acompanhando ao vivo aqui, são as imagens do centro de Limeira. Muito obrigado pela sua televisão ligada na TV Mix. A TV do povo, a TV da população, a televisão que mostra aquilo que acontece nas cidades da nossa região. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo pra Piracicaba. Daqui a pouco, Piracicaba, a manifestação que está acontecendo nesse momento em Piracicaba, você vai ver ao vivo. Aqui o Tony Castro acompanha a manifestação em Limeira, nas ruas do centro da cidade. Pessoal que saiu lá do Terminal Urbano, passou pela Praça do Museu, subindo a rua Tiradentes, e a chegada na Prefeitura. Agora, a expectativa, hein, Tony? Pra chegada na Prefeitura, o que será que vai acontecer lá na Prefeitura? Será que alguém da administração municipal vai receber os manifestantes lá na Prefeitura, Tony? Olha, é uma surpresa, viu? A gente está querendo saber também, porque eles não divulgam o roteiro, nem nada, né, Gardinari? Então a gente sabe o que vai acontecer, vai ter uma surpresa o que vai acontecer lá. Nós vamos seguindo, e vamos tentar mostrar tudo ao vivo, Gardinari. Tá aí, olha aí, o pessoal que está fazendo aí a caminhada, nas esquinas. Ô, Tony, o comércio está todo fechado, ou tem algumas lojas que estão abertas aí? Como é que tá? Eu tô vendo, tem loja acesa, ou tá tudo fechado? Gardinari, tudo fechado. Com aproximação aí do pessoal, todo mundo fechou, aí baixaram as portas, todo mundo se recolheu, eu tô observando, mas tá tudo fechado, o comércio na região central todo fechado, já que os manifestantes aí estão, neste momento, bem empolgados, estão partídicos, mas algumas pessoas ficam assustadas, porque é muita gente na rua, Gardinari. Olha aí, as pessoas caminhando nesse momento aí, e tem gente que fica nas calçadas, eu tô observando aí, né, Tony? Tem algumas pessoas que estão nas calçadas acompanhando a manifestação passar, você conversou com aquela senhora com o cachorrinho, quer dizer, tem um pessoal que fica nas calçadas aí, abre a tela aí, eu tô vendo pessoas na calçada, moradores, comerciantes, que aguardam a manifestação passar, né? Isso, as pessoas que aguardam a passagem, ficam observando a porta de casa, negócio do senhor, ficam observando e a pessoa vai seguindo em direção à prefeitura e vai chamando atenção, né? Porque é um processo inédito, né, Gardinari? É um processo que Limeira nunca viu e a cidade que para diante de tantos manifestantes aqui e eles vão se reorganizando e estão seguindo novamente, param e vão gritando, são gritos de guerra, olha lá, IPVA nunca mais, são contra os corruptos, contra o vandalismo, e assim nós vamos acompanhando bem de pertinho, Gardinari. Aí a manifestação nas ruas de Limeira e olha, o impressionante, Tony, é que toda essa manifestação, ela foi organizada pelo Facebook, você vê o poder, hoje, né, do Facebook, através da internet, as pessoas combinaram o protesto, como em várias partes do Brasil, né? Tudo combinado através do Facebook, se mobilizaram para poder fazer aí a passeata que acontece nesse momento nas ruas de Limeira, né, Tony? Olha lá, tem confusão, o pessoal está botando para correr aqui o personagem aí, né, do fantasiado de palhaço, aí estão botando ele para correr, Gabinari. Aí, você acompanha a manifestação no momento em que ela acontece nas ruas de Limeira, no centro de Limeira, o pessoal vai fazendo aí a caminhada pelas ruas do centro de Limeira, o Tony Castro trazendo para a gente as informações agora ao vivo. Daqui a pouquinho tem Piracicaba, já está acontecendo em Piracicaba a manifestação, daqui a pouco eu vou chamar o Paulo lá de Piracicaba com os detalhes, com as informações do que está acontecendo em Piracicaba. Centro de Limeira, a caminhada em direção à prefeitura, a população com o grito entalado na garganta, muitas promessas, poucas atitudes, muitas promessas, nenhuma solução. E agora, já sete meses de governo, qual é a sua opinião? Fale comigo aqui no 34044010, você que está em casa. A Gardinalha, eu não estou lá no meio da manifestação, mas eu visto a camisa dessa turma e desta mobilização em direção à prefeitura, porque as coisas precisam mudar para melhor. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os manifestantes conseguiram sensibilizar as autoridades para a redução das tarifas do transporte coletivo. E em Limeira, o que é que precisa melhorar em Limeira? O que é que precisa mudar? É o que o Tony Castro está acompanhando agora, no meio do protesto. O único repórter ao vivo no meio da passeata. É você, Tony. É isso mesmo, Gardinalha. A gente vai acompanhando. Muito barulho, né, Gardinalha? Eu sempre grito aqui, porque o pessoal está usando até a Omegafone. Olha só, gritos de guerra e nós estamos acompanhando ao vivo, bem no meio, no olho do furacão dessa manifestação, Gardinalha. Está aí o pessoal com vários cartazes, pessoal fantasiado aí, tem gente com máscara, tem gente com camiseta, né, é a turma. Agora, pelo que eu estou vendo aí, a grande maioria é jovens, né, eu acho que é, nós podemos falar, pelo que eu estou observando das imagens, 90% de jovens aí na passeata, Tony. Vamos ver, mais uma parada aí. Olha lá, o que que está ali, Tony? O que que é? Chupa, chupa a radiche. Ih, rapaz, o cara está indo lá para a prefeitura lá. Será que o prefeito vai atendê-los lá? Não sei. São vários cartazes, baixas, estão usando máscaras e vão se reorganizando, eles param, se movimentam e a gente vai ao vivo mostrando tudo. Aí a manifestação na sua televisão, ao vivo, 5h34, está acontecendo agora e a TV Mix mostra a nossa televisão regional, a televisão que mostra o que acontece nas cidades da nossa região. É, já vi aí pessoas com a camiseta da PEC 37, são vários motivos, né, de manifestação. O pessoal está com com o Rojão, está com aquele negócio de torcida ali, Tony, ali no meio lá, tem fogo de artifício ali? São luminosos, fogos de artifício, né, já soltaram o Rojão, agora são fogos de artifício e vão seguindo. Eles param, conversam um pouquinho, recometam a caminhada e agora novos gritos de guerra, gargirales. Olha lá, vamos ouvir lá, vamos ouvir. Os cartazes, ao vivo, hein? É a manifestação que acontece agora, agora, exclusivo, só a TV Mix mostrando, agora, a manifestação nas ruas de Limeira. O protesto que acontece agora. é isso mesmo e a gente vai percebendo aí que os ânimos vão ficando cada vez mais exaltados, eles continuam com muitos gritos de guerra e vão indo em direção à prefeitura. São os gritos de guerra da população, a manifestação nas ruas, ao vivo pra você. No meio do protesto, só o Tony Castro no meio, mostrando o que acontece junto com o povo, hein? Caminhando junto com o povo. Tá no meio, o Tony tá no meio do povo. O que que tá acontecendo agora aí, Tony? Olha, eles tão gritando aí, tão cantando, né, que são brasileiros com muito orgulho, são, gritos de guerra e vão seguindo, Gardinari. Eles param, depois prosseguem com gritos de guerra e nós vamos acompanhando aqui junto com os manifestantes que cada vez mais o número aumenta, eles que vão seguindo e nós vamos juntos ao vivo, Gardinari. É, Tony, Limeira, que nesse momento integra mais de 100 cidades pelo país que fazem protestos. São mais de 100 municípios que nesse momento estão manifestando. Então, Limeira, hoje, integra esse grupo de cidades, Tony, no Brasil inteiro fazendo manifestações. Nesse momento, Limeira faz parte deste grupo aí de mais de 100 cidades que estão manifestando nas ruas, que estão exigindo as melhorias daquilo que é o direito do cidadão, Tony. É, e aqui Limeira a coisa está aumentando cada vez mais. Mais gente chegando, tudo cancelado e a Polícia Militar que acompanha a Gardinari. Eu vou mostrar aqui nessa rua transversal aqui onde eles vão pedindo. A polícia militar acompanha a distância. O processo segue na avenida e a Polícia Militar para aqui, eles estão observando tudo para evitar atos de vandalismo, mas manifestantes que gritam o tempo todo sem vandalismo, Gardinari. Olha só como que está aqui o centro de Limeira. Que bom, que bom que eles estão gritando sem vandalismo. Isso é importante. Que bom que eles estão gritando sem vandalismo. Agora, Tony, você observa aí, tem agente de trânsito, eu estou vendo que, por exemplo, tem carro parado num cruzamento aí. Tem agente de trânsito organizando aí ou ninguém está organizando nada aí? Como é que é? Olha, agente de trânsito não tem não, Gardinari. Só chegou esse carro da Polícia Militar aqui, os policiais de comissão na distância, mais agente de trânsito, nada, Gardinari. É só a população, pessoal na rua aí, Gardinari. Olha só quanta gente. Pararam de novo. Aí, tem algumas paradas. Bom, daqui a pouco já chega na prefeitura aí. O pessoal marchando, né? Daqui a pouco chegando aí na prefeitura de Limeira. Você acompanha aí a manifestação, as imagens, às 5 da tarde, 38 minutos. O Tony Castro trazendo as informações. Tem o pessoal com bandeira do Brasil, né, Tony? Muita gente aí com o verde e amarelo no rosto, né? Principalmente aí as cores da bandeira do Brasil nessa manifestação. Limeira fazendo parte do grupo de cidades pelo Brasil que nesse momento manifestam, que nesse momento exigem pelos direitos da população a maior mobilização da história desse país. E nós mostramos esse momento histórico em Limeira. Daqui a pouco nós vamos a Piracicaba, a manifestação acontecendo em Piracicaba. Nós vamos trazer as informações direto de Piracicaba. Você acompanha tudo com a gente aqui em cima do fato na TV Mix. Primeiro lugar absoluto em audiência. Muito obrigado pela liderança absoluta na audiência mostrando o assunto do dia, o que a população precisa saber, o que está acontecendo, o povo nas ruas em marcha, em manifestação e o Tony Castro ali caminhando. Cansou aí, Tony? Ou dá pra continuar caminhando até a prefeitura? Como é que tá aí? Estamos seguindo pra prefeitura, cantaram o hino nacional e agora eles vão eles vão se reorganizando. olha aqui a bandeira do Brasil, Gardinale. E nós vamos pra prefeitura junto com o Parque Sessã. O que será que vai acontecer na prefeitura, Gardinale? O que será que vai acontecer só daqui a pouquinho? Vamos chegando com ele, Gardinale. Olha, a informação que eu acabo de receber que um forte esquema de segurança foi montado na frente do edifício Prada. Acabo de receber a informação que um forte esquema de segurança montado na frente do edifício Prada. Não é temendo que pudesse haver aí algum ato de vandalismo. Pelo que eu estou observando aí, tá sossegado, tá tranquilo. Mas de maneira preventiva foi montado um forte esquema de segurança na frente da Prefeitura Municipal de Limeira na sede lá da Prefeitura no edifício Prada. Tá aí o pessoal pararam novamente, Tony? Pararam novamente? Pararam. Olha só, tem um manifestante aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. O que está escrito aí? Super resiste! Opa! Essa é pra você! Aí o manifestante que traz baixa, faz arrado, tem gente processando de todas as formas do Zalvingo aqui no centro de Limeira. Gardinale! Tá aí, o que está acontecendo no centro de Limeira. Nós estamos mostrando pra você. Só o Tony Castro tá lá no meio, tá no meio do protesto trazendo pra gente aqui a informação do que acontece agora, do que acontece nesse momento. Ouvindo a população, ouvindo os manifestantes, o pessoal que está com os cartazes aí. Será que você consegue conversar com a turma que está caminhando aí, Tony? As meninas aí, os jovens aí, o pessoal que está com os cartazes? Não quero falar com a imprensa, mas eu consigo aí, de um de outro, conseguir alguma frase, né? Você viu aí o rapaz com o cartaz? Vamos ver o que o pessoal fala. Olha o grito de guerra. O povo unido jamais será vencido. Eles estão gringando e caminhando aqui pelo centro. Olha a faixa aí. Abre aí, abre a tela aí, por favor. Abre a tela aí, olha aí. Olha o grito de guerra. O Tony está na frente, acompanhando a manifestação. Aí o momento da passagem dos manifestantes vem para a rua Limeira. Ô Tony, chamando a população, quem está em casa assistindo a televisão, dá tempo de ir até aí, né Tony? Quem está em casa vendo a televisão, pode ir até a prefeitura, porque a manifestação ainda vai durar um tempo, né Tony? É verdade, Gardinari. Eles estão convocando, eles pedem que a população venha para a rua. Vem para a rua. Estão pedindo aí, nós que estamos ao vivo, mostrando que o processo é pacífico. E eles estão pedindo para as pessoas virem para a rua em direção à prefeitura, à região central. São jovens aí que estão pedindo para a população de Limeira vir para a rua, Gardinari. Aí o pessoal, a manifestação, você acompanha aí a turma que caminha. Olha esse casal aí Tony, o casal acompanhando aí. Fala com eles aí. Fala com ele aqui. O que você está achando tudo isso? O movimento é sempre importante, né? E a senhora, e a senhora, está achando o quê? Estou achando certo, é isso mesmo. O senhora tem que ser unido e ir para a rua. É emocionante. É emocionante. É emocionante. As pessoas estão emocionadas, aqui o casal, o Gardinari, com essa manifestação, estão apoiando. E olha lá, ele quer que a população venha para a rua. É a manifestação pessoal com a bandeira do Brasil. É a bandeira do Brasil, os jovens que mostram o poder de mobilização. Os jovens mostrando aí o poder de mobilização. Você acompanha aí a manifestação nas ruas do centro da cidade de Limeira.